Muitos devs ignoram os feedbacks que recebem sobre o jogo que estão desenvolvendo. Isso quando eles buscam esses feedbacks. E foi indo contra essa tendência que a Capcom evitou que Resident Evil Village fosse um fracasso total. Se liga o que aconteceu. Oi! Quando a Capcom iniciou o desenvolvimento do Resident Evil Village, eles definiram um conceito geral pro jogo que deveria guiar a tomada de decisões. Struggle to Survive, ou lutar pra sobreviver em português. Esse era o sentimento que o jogo deveria gerar no jogador. Ele deveria sentir que está lutando pra sobreviver. A primeira ideia que eles tiveram pra atingir esse objetivo foi assustar o jogador com a quantidade de inimigos e com a agressividade deles. Além de oferecer pouca munição. Bom, a princípio parece uma ideia muito boa e que provavelmente geraria o sentimento de luta pela sobrevivência, não é? Mas a sorte foi que eles testaram essa ideia. Fazendo playtests, eles descobriram que na verdade isso deixou o combate do jogo desinteressante. Eram muitos inimigos pra combater ao mesmo tempo e o jogador tinha pouca munição. Por isso o combate era cansativo e frustrante. Fora que o jogador não precisava pensar. Ou melhor, ele nem tinha tempo pra isso. A única ação possível era mirar e atirar. Colocava muita pressão no jogador e deixava o jogo entediante demais. E bom, agora eles tinham um problemão. Porque eles não tinham muito tempo pra corrigir isso. E além disso, o mundo estava passando por uma crise mundial na área da saúde. Você já sabe do que eu tô falando. O que impactou muito no desenvolvimento do jogo. Eles poderiam ter desistido e lançado o jogo daquele jeito mesmo. Afinal o jogo estava jogável, mas não estava divertido. Ainda bem que eles não fizeram isso. Eles interagiram muito com a equipe de garantia de qualidade. Que é a equipe que testa o jogo pra verificar problemas tanto técnicos, como bugs ou desempenho. Quanto de conceito, como uma mecânica difícil demais ou chata, como era o caso. Foi justamente assim que eles descobriram esse problema. E imagine quão frustrante deve ser interagir com alguém que o papel é encontrar problemas no seu trabalho e mandar você corrigir eles. Mas é chato até mesmo pro pessoal de garantia de qualidade. Que viam o esforço dos devs e mesmo assim viam que o jogo ainda não estava bom e continuava encontrando problemas. Eles também podiam fingir que o jogo estava bom. Mas assim como os devs não desistiram do jogo, por causa do prazo, o time de QA também não desistiu dos desafios na hora de consertar o jogo. Você consegue enxergar como isso poderia virar muito facilmente uma relação de ódio entre eles? Por isso foi crucial eles entenderem que eles tinham o mesmo objetivo, fazer o melhor jogo possível. Depois de muita interação com o time de garantia de qualidade, os devs chegaram a uma solução. Que foi justamente ir pelo caminho contrário. Ao invés de deixar o jogador em pânico com a quantidade e agressividade dos inimigos, eles decidiram manter o jogador paranoico, por ficar imaginando quando algum inimigo ia aparecer pra atacar eles. Muitas vezes subvertendo as expectativas do jogador, criando um cenário perfeito pra um combate e até incluindo sons de inimigos, pra deixar o jogador ainda mais apreensivo. Mas no final nada acontecia, o que fazia o jogador começar a se questionar. Isso deixou o jogo muito mais aterrorizante e aumentou a relevância de cada combate. As aparições dos inimigos tinham um peso maior na experiência. Finalmente atingindo aquele objetivo de gerar a sensação de que o jogador está lutando pra sobreviver. Esse caso nos ensina muitas coisas. Primeiro que é muito importante termos um objetivo principal. Uma estrela guia pra nos basearmos na hora de tomar decisões. Assim conseguimos sempre medir o quão perto ou longe estamos de atingir o objetivo. Nos jogos, esse objetivo principal geralmente é alguma emoção ou reflexão que queremos que os jogadores tenham. Outro aprendizado é que devemos validar nossas hipóteses e ideias. E a forma mais simples de fazer isso é colocando outras pessoas pra jogarem o jogo. E por fim, não adianta nada fazer playtests e ignorar os resultados deles. Então considerar a opinião das outras pessoas é mais um aprendizado. E bom, não ignore os problemas. Mesmo que o tempo, dinheiro ou até mesmo a vontade estejam acabando. É importante entender que se as pessoas estão te alertando sobre algo, principalmente pessoas que também se importam com o sucesso do jogo, é porque provavelmente há um problema que pode fazer o jogo ser um fracasso total. Comente o que você achou da resiliência e da solução que os devs encontraram pra esse problema. Quero saber sua opinião. E já manda aquela inscrição pra você não perder mais conteúdos como esse. Te vejo no próximo vídeo.